Oi, eu sou a Luísa, esse é o Miguel, querendo comer meu batom, e a gente está no canal Peixe Luto. O vídeo de hoje está muito giro porque eu acabo de pegar a minha carovela e ir diretamente para Portugal. Isso porque a nossa seguidora, a Mara Fernandes, que mora na Ilha da Madeira, em Portugal, ela acompanha o nosso canal e como é de outro país, ela tem dúvidas com relação aos produtos. Então, como a gente não conhece os pet shops de lá, nós vamos entrar no site de um pet shop que ela mandou para a gente e vamos ver quais são os produtos que eles oferecem. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu, tem sempre novidades e muita interação. E se você é nosso seguidor e mora em outro país, você pode mandar para a gente sugestão de sites para a gente reagir porque a gente gosta de ver as diferenças entre as lojas. E se você ainda tem muitas dúvidas sobre como cuidar do seu hamster, quer que ele viva mais, quer que ele viva feliz, a gente tem uma ótima oportunidade para você. A gente te convida a participar do nosso curso Missão Hamster Saudável. Ele conta com 7 módulos, mais de 20 aulas, materiais complementares e alguns bônus. Como um grupo exclusivo no WhatsApp chamado Atoca, cupom de desconto em lojas parceiras e uma aula extra com receita de petisco. Tudo isso podia custar facilmente mais de 200 reais. Mas o valor sai por menos de 10 reais se você parcelar em 12 vezes. E se você é seguidor que mora fora do Brasil, deve estar se perguntando Eu vou conseguir fazer o curso? É claro que vai. Então não perca essa oportunidade de ter tudo mastigadinho, bonitinho, listadinho para o seu hamster viver feliz e saudável. Lembrando que quem comprar o curso vai ter acesso vitalício, mas você só vai poder comprar até o dia 14 de julho de 2022. Então corre para não perder essa super oportunidade. Então vamos ao vídeo. O nome da loja que a Mara mandou para a gente é Zumalia. Zumalia, não sei como é que eles pronunciam. Então vamos lá ver o que eles têm para roedores, tá? Ó, eu vou apertar aqui nos três pontinhos. Eles têm uma seção só de roedores. Vamos ver o que aparece primeiro, ó. Eles têm as categorias. Comida, feno, vitaminas, ninho, snacks, palha e substrato natural para roedores, acessórios para gaiolas, cuidados e higiene, brinquedo. Vamos ver primeiro? Palha e substrato natural para roedores, que são as porrações. Tô curiosa. A gente vai descobrir agora se em Portugal tem produtos mais legais e apropriados do que os que a gente encontra aqui em grandes pet shops ou se também é uma desgraça e eles não sabem de nada. Vamos lá. As nossas promoções... É tudo... Eu gostei já do site porque é tudo categorizado, né? Tudo bonitinho, ó. Cubetos de milho deve ser... O... Granulado de celulose. Sílica para gato. Por que tem sílica na parte de roedores? Não sei. Gente, quem... Pode ser tipo areia de gato que a galera usa para roedores também, mas não dá. Mas não pode ser com sílica para usar para roedores. Você pode usar areia de gato, tem gente que coloca em banheirinho, funciona, mas tem que ser aquela natural. Não pode ter sílica, gente, porque é tóxico. Ó, vamos ver. Substrato natural de cânhamo. Isso é legal, ó. O de cânhamo, a gente já falou que o cânhamo é meio problemático porque, para quem não sabe, é a plantinha da Cannabis, não é? Eu acho que a gente não consegue comprar ele aqui no Brasil, não tem. Engraçado, né? É. E é um ótimo... Ó, já gostei, já gostei. Eles têm uma promoção... Olha só, tem um tapete de cânhamo, parece um tapetinho, olha que legal. Mas é... Dá para usar cânhamo com roedores? Dá, pode usar. A gente já falou do cânhamo naquele nosso vídeo de forrações gringas. Eu vou deixar aqui nos cards para você poder assistir depois. Eu citei o cânhamo, mas é problemático, a gente não consegue comprar aqui no Brasil. É problemático aqui no Brasil, mas não é problemático. Não, não, é. É problemático para a gente encontrar aqui porque, né, ignorâncias. Mas pode usar se você tiver acesso, é uma ótima forração. Olha só, eles têm uma opção que é tipo um tapetinho, olha que legal. Eu usaria para forrar os andares do terrário, tá vendo? É, legal. E eles têm a opção, é... Tipo forração mesmo, solta. Ó, 6,79 euros. Quanto é que dá isso? Ah, não sei, mas eu acho que isso é complicado da gente. É, a gente pode comparar pensando na gente aqui no Brasil. Mas a gente não pode considerar caro fazendo a conversão para real para os portugueses. Porque 6,79 euros não acredito que seja caro para eles, entendeu? Mas mesmo assim, ó, 3,49 euros o tapetinho de cânhamo. Mas se eu tivesse esse tapetinho aqui, ele não custaria... É, o eu deve estar 5,15... Não custaria 15 reais. Com certeza custaria mais do que isso, sabe? E se tu estás gostando do vídeo, já deixa o teu gosto, se inscreva e ativa o sininho. Ó, eles têm aqui também aparas de madeira. Substracto de aparas de madeira para coelhos e outros roedores. Eu não sei o que seria aparas de madeira. Deve ser serragem, não? Não. Eu acho que é, ó... Aparas de madeira sem pó. Eu não sei... Ó, tradicional areia de madeira tradicional ou fibra de madeira para roedores. Ajuda a manter a habitação do seu animal e estimação limpo e seco. Econômico e às vezes perfumado. Não, gente. Não pode usar nada perfumado, tá? Ele diz às vezes perfumado porque deve ter opção perfumado e não perfumado. Então, assim, tem forrações boas que são perfumadas, assim, que são... Que tem opção perfumada. Aí você não pode comprar, tá? Mesmo que seja uma boa forração, se ela tem perfume, já tem que riscar, tá? Opta sempre pela sem perfume. Substrato de aparas de madeira. Eu não... Ele não diz de que madeira é. O que é problemático também, né? É, você tem que saber, ó... Tá em francês a embalagem. Eles devem importar isso da França. Não sei que madeira é essa. Parece serragem. Comenta aqui embaixo se você mora em Portugal e já usou a para de madeira. Pô, mas eles têm um sacão, ó. Se for uma boa madeira, eu acho que vale a pena. Isso aí é porque vem prensado, né? Imagina o volume. Exatamente, ó. A partir de 1,99 euro. Eles têm bem um acesso, assim, com relação ao preço. Mesmo a gente fazendo a conversão pra gente, fica mais barato. Ó, o Wooden Pearl. Que eu acho que são os grãozinhos, é... Celulose. Para gato e outros animais. Pode usar? Não acho que vai dar alergia ao roedor. Ele não diz aqui qual é o material. Substrato vegetal. É, isso aqui deve ser feito granulado de celulose. Mas o seu hamster não vai conseguir cavar túneis. Se ele fizer xixi, vai mofar muito rápido. Então, eu não indicaria essa forração, tá bom? Ah, e tem outras opções aqui, ó. Areia chips super para pequenos animais alérgicos. Pô, isso é legal, ó. Tem substrato especial para animais alérgicos. O que é engraçado, porque eu... Qualquer animal pode desenvolver ele em mim. Exatamente. Lascas de areia de roedores perfumadas. Cedro vermelho. Nossa! Não, gente. Cedro, assim como a madeira... A gente fala muito da madeira pinos, porque aqui no Brasil é a mais comum da gente encontrar. Que é aquela serragem tradicional que a gente encontra em pet shops. Eu dei um tapa no meu microfone agora, mas tudo bem. O cedro também é uma madeira muito problemática. Só que aqui no Brasil, eu pelo menos nunca vi forração feita de madeira cedro, tá? Mas se você mora fora do país, tem que ficar atento, porque é uma opção comum também. Mas é boa? Não. Não. Cedro é que nem a madeira pinos. Ela solta aquelas substâncias e pode causar alergias. E essa aqui, além de ser de cedro, ela é perfumada. Eu não sei se é perfumada, porque eles adicionam alguma coisa, ou se é o cheiro do próprio cedro. Ou seja, é ruim em dobro. Já descarta essa aí, ó. Substrato a paras de madeira. A paras de madeira eu acho que é a serragem que eles falam. Ó, também tem opções perfumadas. Gente, não pode. Opção perfumada. E algumas eles não especificam qual é a madeira. Nossa, tem até o moranguinho aqui. É perfumada de morango, gente. Ou seja, resumindo. Ah, em Portugal eu aposto que tem papel higiênico. Então, usa papel higiênico sem cheiro, que é a melhor opção que tem. Não, mas eu achei legal que eles têm muitas opções de... Tem mais variedade que a gente, né? Tem muita variedade, exatamente. Mas se você tá com dúvida, investe no papel higiênico. Aposto que tem papel higiênico. Eu só não gostei disso aqui, ó. Substrato natural para coelhos e roedores. Aí aparece areia com sílica. Isso eu acho problemático, mas enfim. Vamos parar da forração aqui, porque a gente já viu que tem muita opção. Senão vai ser um vídeo inteiro só sobre as forrações que tem em Portugal. Qual é a outra categoria que a gente tem? Vamos ver, vamos ver. Brinquedo. Será que ele considera a rodinha como brinquedo? Ai, meu Deus. Área de jogo. Esse jogo é uma categoria? Área de jogo é aquele hamster... É... Maze hamster. Que eles colocam o bichinho... Ah... Mas se deitar isso, será que não funciona como uma multithender? Talvez. Mas não é pra isso que eles fazem, entendeu? É a forma como eles... Ó, roda e bola de exercício. Eu acho que é nessa categoria que eles colocam a rodinha. Ah, ó... Gente, ignora a bola... A hamster ball. Eles aqui chamam de runner bola. Runner, runner. Sei lá. Podia ser bola de corrida, né? É. Porque as portugueses têm tanta implicância com palavras em inglês. Eu não acho que é implicância. Eu acho que é só um hábito deles. Então. A área dos bolas e a área dos runners. Não sei. Podia ser bola de corrida. Eu não sei se o runner é a má... Enfim. Não comprem hamster ball, independente do país que você mora, tá bom? Não tem hamster ball que seja adequado. Mas olha, eu já gostei que eles têm aquela rodinha Trixie, que a gente já falou aqui no canal, que é uma rodinha que ela tem uma espiralzinha no meio. Ó, deixa eu ver aqui os tamanhos que eles têm. 10 euros. 10,99 euros. Pra eles isso é muito... Pra gente seria barato também. Mesmo convertendo. Eles têm de 20 centímetros, de 28 centímetros e de 33 centímetros. São os tamanhos de rodinha que ele tem desse Trixie. Ou seja, dá pra usar também por ronos tecílios. Uhum. Aqui, Leandro, tem várias cores, ó. Zumali, ó, já me ganhou pelas rodinhas. Fiquei um pouco triste com a forração de morango. Fiquei, mas a gente perdoa pelas rodinhas. Eu quero te fazer uma parceria com as maninhas, entendeu? Eu cá aceito ganhar em euros. Eu cá também aceito ganhar em euros. Não há problema. Tem aqui também a flying saucer. Vamos ver quais são os tamanhos de flying saucer que ele tem. 5 euros a flying saucer. Uma barganha. O problema da flying saucer é que normalmente não tem muita variedade de tamanho, né? Aqui, né? É, e aí o hamster fica com a coluna torta. Galeria... Peraí, peraí. Deixa eu ver se ele especifica. Ah, aqui, ó. Tem de 17 centímetros e de 30 centímetros. Viu que legal? Eles têm duas opções de tamanho. Só que aí eu tô imaginando uma flying saucer de 30 centímetros. Mas, porra, é uma bandeja dentro do terrário, sabe? Eu acho que ocupa muito espaço. É, ainda mais porque ela fica horizontal, né? Exatamente. Então, vai de você. Mas, porra, já é uma... Tem mais opção. Não achei caro. Mesmo estando em euros. Ah, eles têm rodinha de madeira também. Ela é mais cara, ó. 40 euros. Mas, mesmo assim, a gente consegue comprar essa rodinha aqui no Brasil também. Se você entrar lá na Shopee e dar uma pesquisada, você consegue. A Duda tem, né? Mas o problema da rodinha de madeira é que aquela parte da corrida, normalmente é de cortiça, eu acho. É, essa também. E aí, tipo, como é que faz quando o rama tem que fazer xixi? Não faz, né? Você tem que passar uma laca, dá todo o trabalho. Assim, a gente compra rodinha de madeira pela estética. Mas aí você tem que pensar que ela vai dar mais trabalho, realmente, por conta disso. Eu acho que ela não é prática. É, eu também não acho ela prática. Ela é linda, mas eu não acho prática, realmente. E, assim, além de não ser prática, pode ser, talvez, até menos durável. Sim, se a pessoa não tomar esses cuidados, eu acho mais problemática. Porque ela costuma ser mais cara, como a gente viu. A Trixie, que é uma rodinha de plástico, e atende super bem. Ela é super bem falada, eu sei porque eu assisto alguns vídeos de youtuber gringo, e eles têm, normalmente, essa Trixie. E ela é bem baratinha, como a gente pode ver. E é mais prática de você cuidar, ó. Diâmetro 33 centímetros. As rodinhas de 30 centímetros deles, normalmente, tem 33. É um padrão, já tô vendo aqui em várias. Olha que legal, eles têm flying saucer de madeirinha. Olha só, eu nunca tinha visto. Sério? Nossa, eu também não. Legal, né? Mas é aquilo também. Tem que passar a goma laca, porque... E aqui no Brasil, é até difícil de você encontrar flying saucer em pet shop, né? Não tem, nunca vi. É, a gente só encontra... Eu acho que aquela do Milu, eu comprei no AliExpress. Que também nem é brasileira, né? Não, exatamente. Chinesa. Eles dividem roedores como um grupo só. Eu acho que eles precisam dividir coelho, hamster, porque são coisas diferentes, sabe? Gaiola para roedores. Ah, meu Deus. Estou preocupada. Aqui eles dividem, ó. Gaiola para coelho, gaiola para hamster, gaiola para porquinho da Índia, gaiolas para rato... Gente, o rato twister é o único animal que tem gaiolas adequadas, tá? E ele precisa ficar em gaiola. O rato twister, ele não pode ficar em terrário, porque ele é grande, ele faz mais xixi. O xixi tem muita amônia e ele pode acabar sendo intoxicado, se não tiver muita circulação de ar. Então, o rato twister tem que ficar em gaiola. Mas precisa ser uma gaiola grande o suficiente, dependendo também da quantidade de ratinhos que você tiver, tá? O nome gaiola, a gente critica muito aqui, mas é porque aqui não tem gaiolas para hamsteres com um tamanho adequado. O problema não é ter aquela forma de gaiola. Exatamente. Até porque, como a gente falou, né? Já várias vezes no canal, às vezes a pessoa tem um terrário e o terrário é muito pequeno. Então, também não adianta de nada. Tem a estética do terrário, mas não atende o principal. Exatamente. Então, assim, se tiver uma gaiola com um tamanho legal e uma bandeja muito alta para conseguir colocar o mínimo de forração, pelo menos, já é ok. Eu não sei se na Portugal existe esse modelo. Estou ansiosa para ver aí. Olha aqui, eles têm gaiolas para hamster russo ou anão. Gente, é porque essa gaiola provavelmente é menor e eles dizem que é para anão russo. Mas a gente tem o mínimo recomendado é o mesmo, independente de se é anão russo ou sírio, tá? Que é 1 metro por 50 centímetros, então não caia nessa. Ó, grande gaiola. Vamos ver como é a grande gaiola. Ela é grande realmente. Ó, tem aqui, ela é bonitinha, tem até uns pezinhos de palito. Mas vamos ver. Tipo um móvelzinho? Uhum. Vamos ver o tamanho da grande gaiola. Olha o tamanho da grande gaiola. 47,5 por 36. Então a gente já viu que a grande gaiola não é uma grande gaiola. Pelo contrário, é uma gaiola de transporte. É, não, internamente é menor ainda, 42 por 32, né? Porque ela tem um espaço, se normalmente por fora você acaba tendo uma medida maior. Então a grande gaiola, ó, que custa 79 euros, é um alojamento inadequado, tá? Apesar dela ser bonitinha. Se o seu hamster não tá preocupado, essa gaiola é bonitinha, tá? Se o alojamento é bonitinho. E eles têm duas opções, ó. Tem a grande gaiola essa aqui, tá vendo, Leandro? Uhum. Eles têm a grande gaiola mais alta, que não adianta nada, porque é pequeno do mesmo jeito. Não, e ela é gradeada ou não? Ela, não, ela é de madeirinha, parece, por dentro. Não, mas tipo assim, o vidro, ela é vidro ou é gradeada? Não, é gradeada, é gradeada. Ah, então, mesmo que seja mais alta, você não consegue nem colocar por razão. Não adianta, não adianta, é. Ó, eles têm, ó, gaiola para animais max, acho que é 29 centímetros, 99 centímetros. Por que que não é um metro? Esse tipo de alojamento, eu já vi algumas opções, é, acho que em vídeo americano ou canadense, não lembro. Que tem umas empresas agora produzindo umas gaiolas assim, tá vendo? Se ela tiver um tamanho mínimo recomendado, é ok. Mas também tem que ter uma altura. Tem que ver a altura, se tem pelo menos, pelo menos, do mínimo, 25 centímetros de bandeja para você conseguir colocar forração. Se for menos, também não adianta. É, é aquilo, não adianta você ver a altura inteira da gaiola, porque, assim, pode ter 50 centímetros, pode, mas a bandeja vai ter 10 centímetros, já não vai dar para você colocar alto, nessa parte de forração. Exatamente, o hamster não vai conseguir cavar. Vamos ver, vai ter que cavar. Vamos ver aqui, ó. A altura do tabuleiro, tabuleiro deve ser a bandeja. 19 centímetros. A gente precisa de 25 centímetros de forração. Pelo menos, né? Ó, as dimensões, eu acho até que passaria, se tivesse uma altura boa, 99 centímetros por 51. Então, assim, você já vê que melhora com relação às opções que a gente tem aqui no Brasil, já é bem melhor, só que ainda não tem uma altura suficiente, tá? Eu, assim, eu até gostei de saber que tem modelos diferentes lá fora, porque aqui a gente não vê esses modelos, mas mesmo assim não tá legal ainda, né? Pois é, já tá bem melhor do que a gente vê aqui, mas realmente ainda é problemático. Continua errado. Ó, essa gaiola, ela custa 91 euros. Pô, se a gente converter, vai dar quase, vai dar uns 500 reais. Não vale a pena pra gente, pelo menos, né? Em 500 reais você consegue fazer um... Um terrário bacana, né? Então, o que a gente já pôde ver nessa parte de gaiolas aqui do pet shop? É bem melhor do que as opções que a gente tem aqui. Tem muito mais opções. A gente viu que tem modelo de gaiola que chega bem próximo ao recomendado, mas mesmo assim ainda é problemático. E pelo valor, eu não acho que vale a pena, tá? Então, mesmo que você more em Portugal, não deixa pra comprar o alojamento do seu hamster em grandes pet shops, tá? Manda fazer um terrário, que eu acho que vai ser mais negócio pra você também. E eu acho que, assim, não é indicado não só pelo valor, que é muito alto, muito caro, mas também porque vai continuar com o alojamento errado e você vai perder muito dinheiro se você comprar isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, não vale a pena. Tem muito mais opções. Eu acho que estão bem melhores do que as que a gente tem aqui, mas mesmo assim não são suficientes, tá? Então, vamos agora pra parte que eu tô bem curiosa, que é a parte de alimentação. Comida para roedores. Aí, aqui também eles selecionam, ó, hamster, porquinho da Índia, furão, blá 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 blá. Vamos lá, hamster. Se você que é brasileiro quer conhecer as opções de alimentação que tem lá em Portugal e se você que é português quer saber qual é a melhor opção que a gente indica, assim, comparando com as ações que a gente tem aqui, comenta aqui embaixo a hashtag euquero, que a gente vai fazer um vídeo comparando a tabela nutricional pra dar uma resposta bonitinha pra vocês. Aqui a gente vai ver por alto agora, tá? As opções que tem. Então, aqui eu entrei na parte mistura, que eu acredito que seria o que a gente chama de mix de semente. Então, olha, as imagens que tem aqui nas embalagens, os mixes parecem ser muito melhores do que os mixes de pacote que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eles têm muito mais... Você vê que tem muito mais variedade do que os que existem aqui, tá? Normalmente, lá fora, eles não têm ração, tipo a Cerelep, a Mega Azul, a Nutrópica, que é o que a gente oferece aqui como base. Eles dão esses mixes. Então, existem muitas opções e, obviamente, algumas são melhores do que outras. Mas, mesmo assim, não tem como a gente falar se a qualidade das sementes desses mixes são boas e se eles são realmente balanceados, se vêm misturado com ração estrusada. Exatamente. Mas, assim, de cara, eu já vejo que tem muito mais opção de mix do que eles têm aqui, sabe? E, aparentemente, pelo menos pela foto da embalagem, dá pra ver que tem muito mais... muito mais ingredientes misturados do que os mixes de sementes daqui. A gente já viu... A gente já fez um vídeo aqui lá no começo do canal, eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois, comparando um mix feito em casa e um mix comprado em pet shop. E a opção do pet shop é muito pobre, sabe? Tem muito pouca variedade de sementes. Fora a cor, né? Que, na verdade, nem tem cor. É péssimo. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, eu abri aqui um... Crispy Moesley. Ó, Extra Cereals. É um mix que eu... Eu, aparentemente, é muito bonitinho, sabe? Tipo, muito... A aparência dele é muito melhor do que a dos mixes que a gente tem aqui. Eles têm aqui, ó, proteína 15%, gordura 10%, fibra bruta 7%, cinza bruta, não sei o que é isso. Enfim. Eu tô vendo que eles têm aqui no rótulo, assim, no site, bem explicadinho os componentes. Então, isso é uma coisa que, se vocês quiserem ver, a gente pode analisar depois, fazendo uma comparação com as opções que a gente tem aqui, tá? Mas tem tudo explicadinho. Eu gostei que tem várias opções. Então, isso aqui, ó, são o que eles chamam de misturas, que são os nossos mixes, né, de semente. Tem aqui granulado. Eu não sei o que é granulado, é ração. Ah, é ração, ó. É estranho, né? É. Porque granulado aqui não é ração. Parece que é por ração. É ração. Então, ó, a gente já viu que em Portugal tem a opção de mix, tem a opção de ração. Ó, tem bastante opção até, ó. Ração completa, óptima. Hamster anão. Eu acho engraçado que eles têm muita coisa exclusiva para hamster anão. Nutrição veterinária. Eu não sei se é ração específica, ó. Que nem cachorro tem, sabe? Cachorro tem muita opção de ração, que é específica para problemas de saúde, problemas respiratórios, problemas de, sei lá, um cachorro idoso. Tem tudo especificado. E aqui eles têm umas rações especiais, linha veterinária, que nem tem para cachorro. Achei isso legal. Ah, legal mesmo. Achei isso bem legal. Normalmente, isso aqui no Brasil é bem... Eles não têm a mesma... Não dão a mesma importância para roedores como dão para cachorro. Exatamente. A gente conseguiu ver aqui na parte de alimentação que eles têm muitas opções. Eu achei isso muito legal. Então, eu quero saber se vocês realmente querem esse vídeo da gente comparando mais a fundo as opções que a gente tem aqui no Brasil e as opções que eles têm lá em Portugal, tá? A gente vai... A gente pode ver a parte do rótulo para ver se é legal mesmo você oferecer essas opções para o seu bichinho. Então, vamos agora à última categoria que a gente vai ver, que são acessórios, né? As casinhas, para ver se eles têm mais opções do que aqui. Eu acredito que tenha, né? Porque, nossa senhora, aqui é uma pobreza. Olha, eles têm categorias de casinhas. Aqui, ó. Pô, se tem uma categoria só disso é porque deve ter variedade. Exatamente, ó. Casa de madeira, casa de plástico, vegetal e casa de cerâmica. Casa de cerâmica é muito boa porque a gente sabe que ela refresca o alojamento. Então, seria ótimo para lugares muito quentes. E são uma gracinha as casinhas todas aqui. Cadê? Olha, com carinho de hamster sirio. Ai, que fofinho. Só que assim, sempre quando for comprar uma casinha você tem que se atentar ao tamanho dela, tá? Porque, às vezes, o hamster sirio, por exemplo, que é maior, ele não cabe na casinha. Aí, ele tem que ficar fora da casinha. Olha essa, eu adorei. Olha isso. Ai, que legal. 6 euros, tá vendo? A gente não encontra nada assim aqui. Não tem. Ó, essas são as casinhas de cerâmica. E aqui, é muito difícil até de você encontrar a toquinha de cerâmica propriamente para hamster, né? Normalmente, a gente pega de utensílio de casa mesmo. É, porta-vela. Olha só, essas casinhas vegetais eu achei muito legal também, ó. É, ó. Eles têm várias opções, tá vendo? Palinha, é. Ó, cestinha, coco. Adorei. Olha isso aqui. Isso aqui seria maravilhoso para as fechulinas. Olha só, Helena. Nossa, sim. Eles têm muitas opções. Essas opções aqui, algumas delas a gente até encontra em lojas online aqui no Brasil, mas é aquilo. E também em seções de pássaros, né? É, exatamente. Mas, desbordado para hamster mesmo a gente não tem. Exatamente. Olha que legal essa aqui que você pode colocar no cantinho do alojamento. Ah, legal. Fica tipo uma plataforma. Exatamente. Tá vendo? A gente tem muita opção. E é uma coisa boba, sabe? Eu não sei por que não tem aqui. É. Porque tem um mercado grande. Não sei por que não investem. Só investem em cachorrinho. Essas aqui foram as casinhas que... Ó, vamos ver as de madeira. Essas casinhas de madeira elas são mais problemáticas. Porque tem algumas que a gente sabe que tem prego. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? E de repente pode ficar com alguma facinha afiada para fora. Exatamente. Então eu tenho que as minhas... Olha, já estou falando que nem um poupilho. Eu cá tenho as minhas... Eu cá tenho as minhas ressalvas. Então assim, eu gosto de casinhas de madeira, mas tem que tomar cuidado com isso. Principalmente essas assim que são mais rústicas são as mais problemáticas. Mas isso daí está na questão de... De hamsteres? Aham. Ou é tipo para poelho? Não, não. Está de hamster. Existe para voedores, não é a mais? Aquela generalização. É, aqui ó. Tem um porquinho da índia aqui. Mas enfim, você pode, não nada impede que você coloque para o seu hamster, tá? Mas fica atento a essa questão da... Eu acho legal quando é assim. Que normalmente é colada. Essas mais rústicas tem pregos e são uns pregos meio bizarros que a gente já viu, tá? Bom, essas foram as casinhas para a gente ficar dentro da... Para o seu hamster ficar dentro da casinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa comparação. Eu adorei, gente. Ainda tem alguns problemas no Pet Shop de Portugal? Tem, tá, gente? Mas eles também têm muito mais opção de acessórios. Exatamente. Eles têm problemas, mas estão muito melhores do que a gente está aqui. Eu espero que vocês... Ó, comenta aqui embaixo se você é de Portugal. Mara, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente adorou a sua sugestão. Se vocês quiserem enviar mais sugestões de vídeo para a gente, pode colocar aqui nos comentários ou mandar lá no nosso Instagram arroba canal Pet Loop que a gente lê tudo. Eu e o Miguelzinho vamos mandar um beijo especial para quem é dos assouros. Gente especial à Ilha Trussaira. Será que tem gente da Ilha Trussaira aqui? Não sei. Que nossa família é da Ilha Trussaira. Então um beijinho a todos. Beijinhos. Muitos beijinhos. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gosto. Se inscrever no canal. No canal. Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E segue a gente também lá no nosso Instagram arroba canal Pet Loop. Tchau. Tchau. Adeus, adeus.